Brasiliense Cuiabá, ontem à tarde no estádio Presidente Dutra. O time de Brasília jogando de amarelo sai na frente neste lance, cruzamento na área. E outro zagueiro, Luan, camisa 4, sobe de cabeça para colocar no canto esquerdo do goleirão. 1 a 0, o Brasiliense. Aí o Cuiabá empata neste lance com o Igor em posição duvidosa. Toca no canto direito, rasteiro do goleiro, 1 a 1. Tá aí o gol de Igor pra você de novo. Empatando a partida para o Dourado. O Brasiliense vai pra cima e faz o gol da vitória neste lance com o Washington. Mais um cruzamento na área, bola roladinha, zaga falha. E o camisa 18, Washington, toca no cantinho. Veja aí, canto alto do goleiro, placar final, Brasiliense 2, Cuiabá 1.